Amém! No barro é Gésio No barro é Gésio Passa lá No barro é Gésio No barro é Gésio Passa lá Ai, da fininha Força, da fininha Cê se dá? No barro é Gésio Passa lá No barro é Gésio O pau é Jesus, passa Ai, o pau é Jesus O pau é Jesus, passa Ai, da filha e a voz Da filha e a presença O pau é Jesus, passa Da filha e a voz Da filha e a presença O pau é Jesus Passa É, lá filha e a voz Da filha e a visença O pau é Jesus O pau é Jesus Vai pra Deus Da filha e a voz Da filha e a presença O pau é Jesus Passa O pau é Jesus O meu nome é o meu nome é o meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome é o meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome é o meu nome é o meu nome. O meu nome é o meu nome é o meu nome é o meu nome.